Olá amigos e amigas, já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira desde que nasceu, sem que jamais lhe tenha faltado? O ar está sempre à sua disposição, de graça. Agradeça ao Pai também a água que o desce adentro, o sol que ilumina seu dia, dando-lhe a oportunidade de trabalhar, a noite que lhe proporciona o repouso, a saúde, a alegria, os amigos, o agradecimento e obrigação que não devemos jamais esquecer. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.